Cidadão moçambicano chama polícias de cães. Ele deixa um recado bem claro ao comandante Bernardino Rafael. E no dia 18 este país vai parar porque é povo no poder. Quer traduzir textos em inglês ou francês para português? Gostaria de escrever um livro, produzir textos literários ou acadêmicos? Ou quer conhecer o processo de elaboração de um texto ou de um livro? Tem dificuldades com a monografia? Nos temos a solução do teu problema. Senhor comandante, eu acho que você ainda não percebeu, senhor comandante Bernardino Rafael, você acha que ainda não percebeu que isso aqui é povo no poder? Eu fico um pouco triste quando vocês fecham o velório, alguém não ser enterrado. Vocês sabem o que é isso? Vocês proibiram o direito de alguém ser enterrado, vocês fecharem caminho. Se essa é a ordem que vocês dão aos vossos cães, àqueles polícias, que é para fazer o que fecharem, alguém não estar no velório, não ser enterrado por direito, é para esquecerem, porque nós é povo no poder. Nós, estou aqui até dia 18, vocês estão falhados. Mande esses cães e nós vamos sair cada um com o seu cão. Vamos levar cão a partir de casa para a rua. Se a polícia vir com violência, nós também vamos responder com violência. porque isso é triste. Como é que vocês proíbem, vão fechar para alguém não ser enterrado? Um morto. Azagai incomoda o quê? Azagai já está morto, é menos uma pedra no sapato. Não precisa, não precisa. Vão mandar reblendados ali. Mas, pode-vos advertir, senhor comandante, não é trabalhar mais. Se vocês acham que ainda vão matar as pessoas, não vão conseguir porque somos muitos. Eu a mim pode me procurar para me matar, mas eu é povo no poder. Dia 18, esse país vai parar. Podem pensar que estou a agitar, mas não estou a agitar. Vocês como é que vão fechar a rua para alguém não ser enterrado? Isso é brincadeira de mau gosto. Esse país aqui é nosso. Nós não pedimos para nascer aqui. Não compramos esse país. Esse país aqui é nosso. Vocês podem se acharem donos. Esse país aqui é nosso. É povo no poder. Povo no poder. Qual é a tua opinião? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.